Continuam os protestos dos caminhoneiros nas estradas que cortam o estado. Na noite de ontem, eles atearam fogo em pneus no trecho sul da BR-101. Pouco mais de meia-noite, a equipe do Corpo de Bombeiros trabalha para retirar o que sobrou dos pneus que geraram aproximadamente 7 quilômetros de filas. As consequências da paralisação em Joinville, motoristas com receio de uma possível falta de combustíveis foram aos postos e acabaram com o estoque das bombas em vários estabelecimentos. Envio de ajuda. Cachorros do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina já estão em Minas Gerais para auxiliar nas buscas pelas pessoas que estão desaparecidas. A tragédia aconteceu após o rompimento de duas barragens e rejeitos de uma mineradora da região. O apoio foi solicitado pelo Corpo de Bombeiros Mineiro, mas a ajuda humanitária entre os estados brasileiros é comum. Em 2008, uma aeronave veio de Minas Gerais para auxiliar nas enchentes que atingiram principalmente o Vale do Itajaí. Agora, os cães têm a missão de ajudar a encontrar as 24 pessoas listadas até o momento como desaparecidas. Opções para combater a alta do dólar. Agências de viagens preparam pacotes com destinos nacionais para atrair clientes que querem viajar no fim do ano. Com a desvalorização do real, o setor importante está lucrando em Santa Catarina. Vinhos produzidos no estado estão cada vez mais competitivos. O Bande Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. A noite de ontem foi de protesto em algumas rodovias do estado. Na BR-101 Sul, próximo ao município de Sangão, os caminhoneiros bloquearam a rodovia e queimaram pneus. O trânsito ficou parado por cerca de três horas por causa da manifestação. A manifestação foi organizada por um grupo de cerca de 40 caminhoneiros da região sul do estado. Pneus foram incendiados sobre as duas pistas no sentido norte da BR-101. O bloqueio teve início pouco depois das nove horas da noite. E foi acompanhado de perto pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com um dos manifestantes, além de melhores condições de trabalho, o aumento do preço do frete e a redução no preço do diesel, o principal foco da greve é exigir a saída da presidente Dilma. A gente está mostrando que a gente pode se unir e derrubar ela, porque ela não vai ter como a gente parando para parar o Brasil. Claro, porque não vai chegar alimento nos mercados, como já está faltando combustível, não vai chegar também. Com o trânsito interrompido, centenas de caminhões ficaram presos na fila. Em negociação com os policiais, os caminhoneiros aceitaram liberar a rodovia somente à meia-noite. Alguns dos profissionais que estavam na fila e tiveram que esperar não estavam muito satisfeitos com o bloqueio. Eu acho que não vai adiantar nada não, isso aí é só pena, é só uma situação boba. Entendeu? Não tem lógico para saber, mas não vai acontecer nada não. É em vão, o que eles estão fazendo é em vão. Para a minha opinião é em vão. Tu não queria estar parado aqui nesse momento? Eu não, não queria estar não, queria estar seguindo viagens para cima aí. Mas a promessa dos caminhoneiros é bastante clara e os bloqueios não devem parar por aqui. Com certeza tem uns que querem chegar mais cedo em casa, né? Quando a gente está na estrada, a gente pega uma fila e a gente quer chegar cedo em casa também. Só que aqui a gente está reivindicando para todo mundo, tanto para o patrão como para o empregado. Pode ter certeza que em comum acordo com os outros lugares, a gente pode estar fazendo amanhã e o resto da semana também. Pouco mais de meia-noite, a equipe do Corpo de Bombeiros trabalha para retirar o que sobrou dos pneus que foram queimados. Mais de duas horas de paralisação geraram aproximadamente sete quilômetros de filas. O trabalho da equipe dos bombeiros durou cerca de meia hora, já que a borracha dos pneus derreteu sob o asfalto, que ainda estava bastante quente. Somente depois da limpeza que os motoristas puderam voltar a trafegar normalmente pelo trecho da BR-101. Com medo da falta de combustível em Joinvilha, os motoristas formaram filas nos postos e acabaram esvaziando as bombas. Cerca de 30% dos postos ficaram sem combustível. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as manifestações no Estado ocorrem em dois pontos. Na BR-280 em São Bento do Sul e na BR-116 em Papanduva. Ainda segundo a PRF, não há bloqueio nas pistas. Mesmo assim, alguns caminhoneiros estão sendo coagidos a aderirem ao movimento. O governador Raimundo Colombo pediu hoje mais rapidez na execução das obras que estão em andamento em todas as regiões do Estado. A recomendação foi feita diretamente para o secretário da Infraestrutura, João Carlos Ecker, e para o presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura, Vanderlei Agostini. Na reunião foram abordadas as obras da SC-403, no norte da ilha, que dá acesso a ingleses, o terminal rodoviário Rita Maria e o elevado em Canas Vieiras, todas em Florianópolis, assim como placas de sinalização, operação tapa-buracos e outras obras que estão sendo executadas no interior do Estado. A gente sabe que nós estamos enfrentando uma dificuldade muito, as chuvas, isso tem trazido um transtorno muito grande para a execução das obras. As empresas não conseguem dar uma vazão das obras, então a gente está cuidando disso, nos pediu para manter juntos aí, firme, forte aí, e também pediu para como é que está a situação das obras aqui na capital. O pagamento das obras está em dia pelo governo do Estado, segundo foi informado na reunião. O governo está 100% em dia, e a cobrança que ele nos faz constantemente é que tem algumas obras, tem algumas empresas que têm dificuldade na execução delas, então pediu para que nós fossemos mais exigentes na cobrança do cumprimento dos contratos. A rodovia SC-403 liga a SC-401 ao bairro Ingleses e faz parte do programa Pacto por Santa Catarina. A programação prevê a entrega da rodovia duplicada até o final deste ano. Já o Terminal Rita Maria em Florianópolis passa pela segunda e terceira etapas das obras de revitalização. As chuvas também atrapalharam um pouco, nós devemos entregar toda a pavimentação do entorno do terminal, a pintura já está pronta, o hotelário já foi entregue há mais tempo, e a parte dos pisos do Rita Maria, a parte do solo aí, nós vamos deixar tudo pronto. Talvez vai ficar alguma coisa da parte superior para o ano que vem. O governo do estado também está repassando 10 milhões de reais para operação de melhorias nas rodovias em todas as regiões catarinenses. Os recursos estão sendo divididos de acordo com as necessidades de cada local. As regionais são as responsáveis pelas obras, com a supervisão da infraestrutura. E depois do intervalo tem futebol, o Criciúma joga daqui a pouco para garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E pela Série A, os cálculos dos times catarinenses para não serem rebaixados. O Joinville precisa vencer todas as partidas que faltam. Futebol embalado pela vitória contra o Botafogo no fim de semana, o Criciúma entra em campo daqui a pouco no Heriberto Wilson para tentar afastar de vez o tal fantasma do rebaixamento. Tempo de preparação. Nessa Série B ele não tem lógica alguma. Para enfrentar o Botafogo, por exemplo, o Criciúma teve 11 dias de intervalo. Venceu por 1 a 0 e agora está a um passo de garantir a permanência na Série B. Só que dessa vez, o técnico Roberto Cavallo teve apenas dois dias para preparar o time, que enfrenta o já rebaixado Boa Esporte. Por isso, teve treino no domingo, um dia depois do jogo contra o Botafogo. E contou com uma presença ilustre. O presidente, num domingo, podia estar passando tranquilo em casa com seus familiares, ele esteve aqui no treino, treinamos um domingo de manhã com todos, eleojou muito a todo o elenco, acho que isso é muito importante vindo de um presidente. O fato de ter dois jogos em três dias e ambos serem dentro de casa, facilitou a vida dos torcedores. Teve promoção de ingressos e a expectativa é de bom público hoje à noite no estádio Heriberto Wilson. Então nós pedimos que o torcedor vá a campo principalmente nesse jogo, que vejo eu que vai ser o jogo do ano. Uma vitória nos dá a garantia de ficar na Série B do Brasileiro. Por isso, o torcedor tem que estar junto. E para encarar o Boa Esporte hoje à noite, o Tigre deve ter Luiz no gol, Maicon Silva, Wanderson, Jansson e Marlon na defesa, um meio campo com Barreto, Dodd, Dudu e Roger Guedes, com Maurinho e Thiago Adam no ataque. O Campeonato Brasileiro da Série A só vai ser retomado no dia 18, quarta-feira. A parada é em função dos dois próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias. E faltando apenas quatro rodadas para o final, o que os times catarinenses precisam para evitar o rebaixamento? A matemática tenta esclarecer. Levando-se em conta a necessidade de uma pontuação provável de 43 pontos, a situação mais confortável é da Chapecoense, que chegou nessa contagem depois da vitória contra o Fluminense. Na trigésima quinta rodada, o Verdão, que está na décima quarta colocação na tabela, enfrenta o Internacional na Arena Condá. Pela probabilidade de rebaixamento, o time do Oeste tem apenas 0,014% de não se manter na elite do futebol nacional. Um simples empate garante matematicamente a permanência da Chape na competição do ano que vem. O Figueirense, décimo quinto colocado com 36 pontos, enfrenta a Ponte Preta em Campinas. Para não depender de outros resultados, a equipe precisa de duas vitórias e um empate. A probabilidade de rebaixamento do Alve Negro é de 32%. O Havaí, décimo sexto com 35 pontos, tem um clássico pela frente na próxima rodada. Enfrenta o Joinville na ressacada. Para se classificar matematicamente sem depender de outros resultados, o Leão teria que vencer dois jogos e empatar outros dois. A probabilidade de rebaixamento é de 63,6%. O Joinville na lanterna do campeonato com 31 pontos está na situação mais complicada. O Tricolor tem 94,1% de possibilidade de ser rebaixado, ou seja, precisa vencer todos os jogos restantes. E a seguir, cães dos bombeiros militares de Santa Catarina devem auxiliar nas buscas por vítimas do desastre em Mariana. E ainda a tecnologia nas eleições, o projeto QR Code está sendo implantado pelo TRE para dar mais segurança aos votos no próximo pleito. A tragédia de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina enviou cães para ajudar nas buscas por desaparecidos nos deslizamentos da mineradora. Os animais partiram hoje pela manhã. Ao lado dos treinadores, eles devem ficar uma semana em Minas Gerais, auxiliando as buscas no local da tragédia. Com essa capacidade olfativa muito superior ao ser humano, ele é treinado para que ele tenha essa sensibilidade e faça a busca em o menor tempo possível para a localização daquilo que ele está sendo induzido a localizar. Aqui em Santa Catarina atuam cinco cães da raça labrador. O Corpo de Bombeiros possui quatro centros de treinamento, referência em atividades caninas, que começam quando os animais ainda são filhotes. É através do olfato que os bichos vão ajudar a localizar. Uma região onde o trabalho é minucioso, é um local de difícil acesso, tem locais onde a lama varia de dois metros até dez metros, em função por ser um vale. O apoio foi solicitado pelo Corpo de Bombeiros Mineiro, mas a ajuda humanitária entre os estados brasileiros é comum. Em 2008, uma aeronave veio de Minas Gerais para auxiliar nas enchentes que atingiram principalmente o Vale do Itajaí. Agora, os cães têm a missão de ajudar a encontrar as 24 pessoas listadas até o momento como desaparecidas. O cenário de completa devastação aconteceu depois que duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco se romperam no distrito de Bento Rodrigues, próximo à cidade de Mariana, região central de Minas Gerais. A enxurrada de lama varreu a comunidade inteira. Três mortes foram confirmadas. O Ministério Público está investigando as causas do acidente. A quarta-feira será de céu nublado e chuva isolada a qualquer hora do dia em quase todas as regiões do estado. Atenção para possíveis temporais no extremo oeste. No sul e na Grande Florianópolis, o sol deve aparecer entre nuvens. As temperaturas continuam um pouco elevadas, com máxima marcando 30 graus no Vale do Itajaí, litoral sul e norte. No oeste e Planalto Norte, as máximas chegam aos 25 graus. Na Grande Florianópolis, a temperatura varia entre 20 e 28. E na Serra Catarinense, mínima de 12 e máxima de 26 graus. A tecnologia como aliada nas eleições do Tribunal Superior Eleitoral começou a implantar o projeto QR Code, que permite ao eleitor ter acesso digitalmente ao boletim de urna. Código de barras em 2D, que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que tem câmera fotográfica, conhecido como QR Code, vai ser utilizado pela Justiça Eleitoral nas eleições de 2016. O QR Code é uma tecnologia muito difundida. Hoje, muitas pessoas têm dispositivos móveis, smartphones, com a capacidade de ler um QR Code. Com a utilização do código, eleitores e fiscais de partidos políticos poderão, de forma simples, escanear dados e armazená-los em seu dispositivo móvel. A Justiça Eleitoral já tinha testado o QR Code nas eleições de 2014, para fins de controle logístico, de controle da preparação das urnas. E o passo seguinte, o passo natural, é realmente implantar isso na divulgação dos resultados. Além disso, a utilização do código QR vai permitir ao eleitor realizar sua própria auditoria após o encerramento da votação e a impressão do boletim de urna, que já é disponibilizado na internet após o resultado da eleição. Para o chefe da sessão de voto informatizado do Tribunal Superior Eleitoral, essa é mais uma ferramenta que garante a transparência da Justiça Eleitoral. O cidadão tem a garantia de que aquilo que ele viu na sessão, o resultado que saiu da sessão, foi aquilo que realmente chegou para o processamento final da eleição. Estimular a leitura para as crianças antes mesmo da idade escolar está tendo atualmente até recomendação médica aqui no Brasil. A literatura tem papel importante nesse processo. Parece que o tempo para, pelo menos para as irmãs Júlia e Jéssica. As meninas mergulham nas histórias, deixam rolar a imaginação. Elas são fascinadas pelos livros. Eu gosto das de bruxas e também das de dragões. Orgulho da Letícia. Desde muito cedo, ainda durante a gravidez, a mãe lia livros infantis para as filhas. Uma herança que vem de berço, ou melhor, da barriga. Já ganharam presente de livro grávida, ouviam historinha desde pequenininha, a música, livrinho que vem com um CD de música. Carlos se esforça para que a filha, cria da geração digital, cresça rodeada também pela boa e velha leitura nas páginas de papel. Desde pequena, ela teve muito estímulo para a leitura. Mas claro que ela também gosta de mexer no celular. Infelizmente, faz parte, né? É inevitável. Estudos científicos já comprovaram que a leitura e os livros são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, especialmente as menores, até seis anos de idade. Em várias partes do mundo, esta prática é inclusive uma recomendação médica. E aqui no Brasil não é diferente. A Sociedade de Pediatria lançou a campanha Receite um Livro. E os pais que seguirem esta receita vão garantir uma infância divertida e ainda com estímulos à memória e ao aprendizado dos filhos. No momento que ela está usando a imaginação, ela está estimulando o cérebro dela a funcionar. Ela faz com que se estabeleçam N conexões novas entre os neurônios. Então a gente tem conexões neuronais novas que começam a funcionar. E isso estimula muito dois aspectos. A gente tem a soma da capacidade de aprendizado com a soma da melhora da memória. E os dois casados têm um resultado muito positivo. O dia é especial para receber quem já não é mais criança, mas que não poupa esforços para fazer os pequenos viajarem nas histórias. Viva! 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 E o visitante é ninguém mais, ninguém menos que Dilacamargo, o patrono da Feira do Livro. Então imagina como é que vai ser recebido pela criança. Mas eles são criativos, são inteligentes, são imaginativos. É um momento mais importante na vida do escritor. Mas para os leitores, mirins, o fascínio e o carinho pelo escritor, com certeza, tem muito mais das histórias que ele conta. E dos personagens, como a bruxa carocha e o vampiro argemiro, criados pelo gaúcho. Qual história que ele contou que você mais gostou, Marina? Da bruxa. E no projeto Encontro com o Autor, chega a hora do próprio Dilac contar as histórias, com a ajuda das crianças, é claro. Essa é recomendável para todas as idades. Comi uma letra, me letrei, fiquei letrado. Parabéns, todo mundo letrado, meu diretor. E contar cantando parece ser ainda mais divertido. Viva! Maravilha! E a seguir com a alta do dólar, as agências de turismo estão apostando no mercado nacional para oferecer promoções. E ainda um bom momento para o setor vinícola, que projeta crescimento nas vendas para este fim de ano no Estado. A temporada de férias está chegando, mas com a alta do dólar, nem todo mundo conseguirá viajar para fora do país. Por isso, a aposta das agências de turismo está sendo o mercado nacional e com promoções. Passar férias com os filhos na Disney, conhecer os Estados Unidos ou passear pela Europa. Apenas alguns dos destinos mais procurados para as viagens internacionais. Nos últimos cinco anos, cerca de 7% a mais de brasileiros conseguiram viajar para o exterior. Mas mesmo com esse número positivo, o ano não tem sido muito favorável. Alguns destinos ficaram menos atrativos economicamente. Tudo por causa da alta do dólar. Mas e se o passeio no exterior pode sair caro, a ideia é encontrar alternativas mais próximas. Uma das estratégias das agências de viagem, como essa em Joaçaba, tem sido oferecer pacotes nacionais. O litoral nordestino é muito bacana, Maceió, Natal, Aracaju, Fortaleza, Bahia, são estados que oferecem muitas opções e é um preço bastante acessível. Segundo o gerente da agência, para esse final de ano a procura é estável, mas a tendência é aumentar em dezembro. A dica é tentar se antecipar e principalmente pesquisar. Os nossos clientes, eles sempre procuram vir com antecipação. A grande maioria do pessoal que está viajando nas férias agora de 2015 e 2016, eles já compraram o pacote em maio, junho ou julho. A vinda do pessoal de última hora para comprar pacotes para o final do ano está em torno de 50% a 60%. Mas a efetivação realmente está em torno de 25% a 30% em função do preço de última hora ter subido. Acontece que sempre a procura, quando você deixa para a última hora, o preço aumenta demais. O setor vinícola de Santa Catarina projeta um aumento nas vendas deste final de ano. Apesar da situação econômica que o país vive, o momento para o setor é considerado bom. Os vinhos e espumantes são os queridinhos nesta época. Seja para dar de presente ou para garantir as festas de final de ano, eles têm venda garantida. Isso é o que diz quem trabalha no setor. O momento econômico em que o país vive não vem refletindo nesse segmento. A gente está trabalhando um pouco mais, mas a gente não está sentindo essa crise como o pessoal está comentando. Realmente ainda continua crescendo e eu acho que tem muito para crescer. Nesta casa especializada em vinhos e espumantes, a expectativa é vender até 50% a mais do que em 2014. Para isso, as promoções têm sido usadas como uma forma de atrair o cliente. E um fator que tem sido bom para o momento em que vive o setor é a alta do dólar. Isso porque os vinhos e espumantes internacionais ficaram mais caros. E os nacionais estão com preços mais acessíveis e tendo uma saída melhor no mercado. Nesta vinícola em São Joaquim, a expectativa é que as vendas tenham um acréscimo de 15% neste período. E por aqui os pedidos para as festas de final de ano já começaram. Eles já estão sendo feitos os pedidos e já estão sendo levados. Para poder ser entregue com antecedência para estar pronto para o cliente não ter as surpresas. Um sinal de que apesar do ano difícil para muitos brasileiros, as comemorações de Natal e Ano Novo não devem ser prejudicadas. Pelo menos quando o assunto for bebidas. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.